Fala galera, aqui é o Cassiano de Boston, tudo bem? Eu sou o cara que inventou essa ideia maluca aí E vocês são tão malucos quanto eu, porque vocês aceitaram o desafio Vamos entender como é que funciona esse negócio? Qualquer lugar do mundo que você tiver, você escolhe o esporte, se compromete a fazer por uma hora O negócio é se comprometer com a sua hora e executar a missão Nos vemos no sábado galera, abraço! Tchau